Oi, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como tá sendo essa fase de... Eu ia falar maternidade, mas eu sempre esqueço a palavra, desde sempre. Parentalidade. Essa daí. Como tá sendo essa fase de educar e criar uma criança maior, né? A gente já falou várias vezes aqui no canal sobre a fase dela bebê, e agora vamos conversar sobre essa fase aí dos 5 até os 8 anos, que é a fase que a gente tá vivendo agora. A Bia vai fazer 8 anos agora no final do ano, e a gente percebeu uma grande mudança nela, principalmente do início desse ano pra cá, assim, né? Outra pessoa, outra criança, na verdade. Totalmente. A impressão que deu foi que quando a gente foi pra BH no fim do ano, pras férias, ela foi uma menininha de 6 anos, de 7 anos, recém-completados, e quando ela voltou ela era uma garota de 7 anos. Cara, ela voltou diferente, o jeito de falar, até a segurança dela, não sei, assim. Os interesses também mudaram. Os interesses mudaram, é verdade. O que que é isso? É meu caderno, todo dia eu uso ele. É um caderno de desenho? Sim. E é engraçado, porque a gente acaba comparando com a nossa infância, né, com o que a gente lembra, e é muito diferente, né, ser criança hoje em dia com tudo que eles têm à mão, disponível. Então, por exemplo, às vezes ela tá assistindo TV, e a gente só deixa ela assistir streamings, né? Então, pra não ter propaganda e tal. E mesmo assim, a gente sempre dá uma olhada no que ela tá vendo. Quando ela era mais nova, tinha uma restrição maior. Mas de vez em quando ela tá lá, tipo, vendo as bilhões de opções, ela fala, Ai, mamãe, não tem nada pra eu assistir. Aí eu viro a própria mãe e falo, mas na minha época... Você tinha que assistir o que tava passando. Não tinha esse de escolher, tinha dois canais e olhe lá. E até, no nosso caso, né, como a gente mora numa cidade diferente de que a gente morava quando era criança, acho que aí também a Bia acaba tendo acesso a coisas que a gente não tinha em BH, e que aqui em São Paulo são mais acessíveis pra ela. Como ir numa... Numa ópera. Numa ópera. É, a Bia foi numa ópera outro dia. A Bia nunca foi numa ópera. Nem eu. Nunca foi numa ópera. A Bia foi comigo, obviamente. A Bia já foi numa ópera. Ela também fez um tour por galerias de arte. Ah, eu já fui em galeria de arte, inclusive no último dia do tour eu fui junto. Mas, enfim, né, tem muitas coisas acontecendo e como a gente também não é daqui, ainda tem muito pra gente conhecer da cidade, né? Sim, sim. E isso é sempre muito interessante, porque a gente tá sempre interessado em ir num lugar diferente, a gente acaba fazendo programas mais diferentes e ela também vai tendo acesso a tudo isso. Eu acho isso muito maravilhoso. O que que é maravilhoso? Esse acesso dela a essas coisas diferentes, os interesses, os interesses dela que vão mudando, enfim, eu vejo ali, cara, eu fico tão, eu fico meio babando assim, sabe? É muito legal ver uma criança escolhendo as coisas que ela gosta, as coisas que ela quer ser. E eu vejo tanto que ela, não é porque eu sou pai, não, mas é tanto que ela é especial, assim, tanto que ela é autêntica. E, enfim, não sei nem o que que eu tô falando nisso, mas, realmente, eu tô muito apaixonado por essa fase dela. Digo isso porque eu acho que ver os filhos crescerem e ver eles se transformando, né? Eu imaginei que seria desse jeito, cara. Eu vou contar aqui pra vocês uma coisa que aconteceu. Na nossa primeira viagem que a gente fez juntos, a gente tava, que a gente fez pra fora, assim, que eu fiz junto com você, a gente foi pra Paris e aí a gente foi no Louvre. E eu vi, cara, na hora que eu passei, assim, no Louvre, eu já tava maravilhado, primeira vez na Europa, em Paris, enfim, no Louvre. Eu olhei, cara, pras minhas crianças tendo aula dentro do Louvre, cara. Aí, eu hoje olho isso... A gente viu no Museu do Ipiranga. É, no Museu do Ipiranga, entendeu? Vejo ela tendo acesso a essas coisas que são incríveis, que sabe que eu acho que vai fazer... É, e que são dessa fase nova dela, né? BH também tem lugares muito interessantes, eu fiz muita excursão quando eu era criança, mas ela tá nessa fase de que ela começa a fazer passeios com a escola e a gente não tá junto, a gente só imagina como foi, é uma fase de que ela tá mais independente. Então, teve um dia, gente, que ela chegou, eu tava deitada no sofá, ela falou, mamãe, tô com fome. Falei, ai, Beatriz, não, deixa eu ver, tô deitada aqui, não tá, não. Aí, ela, ai, mamãe, eu tô. Falei, ah, filha, come um pão. Aí, ela foi lá e fez o pãozinho dela, cara, ela pegou o pãozinho no congelador, colocou na torradeira, esperou, pegou o pratinho, colocou e sentou e comeu. Aí, eu falei, caraca, ela comeu sozinha, meu Deus. O que você falou, filha? Tira a foto do mar. Por quê? Porque ela tá lindo. A cor é linda, não é? Olha. Agora, eu acredito que o maior desafio nessa fase dela, e acho que o maior desafio pra nossa geração de pais, né, enquanto pais, é a exposição das crianças nas telas. E a internet, de maneira geral. E a internet, de maneira geral. É. É complicado, né? Quando a gente, quando a Bia era mais nova, a gente conseguiu seguir a recomendação da OMS, que é não expor a criança à tela até os dois anos. A Bia não assistia TV, não assistia celular, não tinha nada disso pra ela até os dois anos. A gente colocava música, a gente ouvia muita música, né? É. É. Mundo Bita. É, Mundo Bita e tal. E depois ela começou a assistir o Mundo Bita. Sim, sim. A gente conseguiu seguir isso, e eu acho que foi uma das melhores coisas que a gente fez, porque, cara, parece que quando você começa a deixar... Não tem mais volta. Nossa, é. É, você abriu a caixa de Pandora. É, porque tem o esquema de que quando a criança tá na TV, querendo ou não, ela dá uma aliviada pros pais, né? A criança tá ali, você consegue, sei lá, fazer o almoço, ir no banheiro com paciência. Fazer uma reunião no Zoom, enfim. Fazer uma reunião no Zoom, ô, pandemia. Era muito isso. Inclusive, teve isso, né? Na pandemia, a gente, pelo menos a gente mudou muito os nossos hábitos em relação à tela. Tipo, praticamente, liberei geral. Porque, fazer o quê? Ela teve aula, né? Nas telas. Ela tinha aula nas telas, mas também a gente deixava ela assistir desenho. Deu assistir desenho, é. Agora que ela tá com sete pra oito anos, alguns coleguinhas da sala têm celular, alguns têm computador. E a Bia, desde que ela tinha, acho que quatro anos, ela tem um tablet. Um tablet. Que a gente comprou numa viagem, desesperado. Mas eu vou contar o negócio desse tablet, cara. É um tablet que é feito pra criança. Esse aqui, cara, é o Amazon Fire. É. É o Fire. É o tablet da Amazon. Pra criança. Pra criança. Então, é o Fire Kids. Então, é um tablet, cara, que ele era tudo controlado, assim, pelos pais. E aí, ele era um ambiente, digamos assim, controlado. Então, a criança não tinha acesso a nenhum browser, por exemplo, na internet. Não conseguia comprar nada dentro de joguinho. Porque tinha... Era tudo trancado. E a gente se deixava ela usar esse tablet quando a gente tava em viagem. Isso. A gente... Quando a gente comprou, a gente olhou um pro outro e falou, não, tá, mas dentro de casa, não. Não. É, não. Dentro de casa, não. E assim, a gente seguiu. Então, nas viagens que a gente fazia, ela podia... É. No avião, né? Viagem de avião e viagem de carro. E, cara, eu acho que a gente brilhou muito. Eu também acho que com esse tablet a gente arrasou. Porque a gente conseguiu baixar vários jogos que eram educativos também. Não tinha só educativo, não. Tinha um de cortar cabelo que ela adorava. Ela fazia umas loucuras lá no negócio. Ela falava, mamãe, olha que eu fiz com o cabelo. Tinha um que ela pintava a unha. É, você tem que entregar tudo. Mas também tinha os educativos, que são legais, interessantes. E até a gente pintava com ela. Tinha até uns de alfabetização muito legais também. Sim. Mas, enfim, a era do tablet acabou. E começou a era dela começar a pedir um celular. Na primeira, ela pediu um relógio, lembra? Lembra. A primeira coisa que ela queria era um relógio. Mamãe, ai, eu quero um relógio desse, mamãe, né? A gente usa smartwatch. Eu uso o da Apple. Eu uso o da Samsung. E ela acha muito legal. Ela gosta do fundo de tela do meu, que é interativo. Ela gosta de ver que aqui tem informação. E aí começou a pedir o relógio, pediu o relógio. Eu cheguei até a olhar relógio infantil. Porque alguns tem uma... Tem um rastreador. Tem um rastreador. E eu acho que isso pode ser bastante útil em determinadas situações, né? Aí eu cheguei a olhar, mas tem tanta opção. Eu fiquei meio confusa. Deixei pra lá. Comprei a AirTag. Que também ajuda muito. Você lembra daquele dia no hotel, que a gente tava meio desesperado? É tipo assim, bebia que sema emancipada da recriação, então ela poderia sair da recriação. E era com as amigas maiores, então a gente tinha que saber onde ela tava exatamente, cara. Então, aí funcionou perfeito. Quando a gente foi viajar no início desse ano, o Leonardo me veio com uma ideia. Foi uma ideia genial. A gente comprou pra ela um Chromebook. O que é a diferença de um Chromebook? Um Chromebook, ele funciona... Ele parece um celular Android, só que ele funciona... Ele aceita alguns aplicativos do Google Store, do Google Play. É um notebook mais simples. Ele tem uma tela tátil, muito interessante. E o melhor de tudo é que eu controlo tudo que ela vê, o tempo que ela tem aqui no aplicativo que chama Family Link. Que é do Google também. Então, eu coloco um limite diário de 30 minutos, coloco tudo que ela vai acessar, qualquer coisa que ela quer acessar, ela... Mas eu tenho que pedir. Eu tenho que dar permissão aqui e liberar. Então, por exemplo, ela quer fazer uma pesquisa, eu tenho que liberar a pesquisa. Ela quer entrar no aplicativo, eu tenho que liberar. Ela precisou de mais tempo pra fazer uma lição de casa, eu tenho que liberar também. Porque nesse dispositivo, ela faz também a lição de casa. Foi assim que ele me convenceu. Porque a Bia... Foi fácil. Desde o final do ano passado, ela passou a ter algumas lições de casa, que é numa plataforma online. E ela tinha que parar a gente trabalhando e fazer o nosso computador. E realmente não estava legal. Eu não gostava dela num computador grande assim. E aí, beleza, a gente comprou. Funciona bem, né? Funciona bem. Eu vejo que realmente ela usa dentro do limite, acabou o limite, ela fecha. Fora isso, ela tem acesso à TV, ela pode assistir todos os dias, mas ela não assiste todos os dias. A rotina da Bia, ela é... Cara, ela é... Eu ia falar, ela é muito bem montada. Desculpa aí, mas... É, a mãe dela arrasou. A rotina da Bia, pela manhã, ela toma o café da manhã e vai fazer alguma atividade física. E aí, dependendo do horário da atividade, ela tem um tempinho ou antes ou depois, mas aí depende se ela tem lição ou não, porque aí é o horário também que ela faz a lição. Então, às vezes, não dá tempo. Mas na maioria dos dias, ela assiste assim no finalzinho da manhã, né? No finalzinho da manhã. Logo antes do almoço. Pra esperar o almoço, né? Lá pelas 11h30, meio de 15h, o almoço tá na mesa e ela acabou. E aí vai pra escola e à noite ela brinca com as crianças do prédio no play. Então, não tem TV à noite. E isso é o tempo de tela da Bia, né? No dia a dia. No final de semana, a gente dá uma... Por isso que esse limite diário de meia hora é bem suficiente e ela também não usa todos os dias. Ela usa normalmente, como ela tem um acesso bem restrito a navegar na internet, ela usa basicamente pra fazer o dever de casa e pra mudar o fundo de tela do computador dela, que ela muda sempre. É o que ela mais gosta de fazer. E aí, tamo aqui esperando pra tomar café domingo de manhã. Léo correu hoje a meia maratona. A gente tá todo mundo muito feliz, porque... Ele correu 21 quilômetros. 21 quilômetros foi a primeira prova dele. Foi muito legal. A Bia não tem acesso a redes sociais. Ela não tem acesso a Instagram. Ela não tem acesso a TikTok. A nada. Ela tem um e-mail dela, que os meus pais mandam cartinhas pra ela de vez em quando. Ela responde. E ela responde, o que é muito fofo. Aqui em casa, ela nunca viu e nunca foi exposta a nada que não fossem vídeos de cachorros fofos nas redes sociais. Às vezes, vídeos de bichinho a gente mostra que é bonitinho, mas é sempre, tipo, na minha mão, sabe? Olha, filha, que bonitinho. Ela não pega o telefone pra fazer as coisas. No máximo, gente, quando a gente tá, tipo assim, num restaurante, a gente tá esperando, a gente tá conversando ou esperando um prato, coisa que não é também uma coisa muito constante de acontecer, eu empresto o meu celular pra ela, pra ela assistir um Netflix, uma coisa assim. Ela gosta de jogar aquele jogo também, do Subway Surfers. Subway Surfers, Gage Impact. Então... Nós temos uma pequena gamer em casa. Eu devo dizer que o Gage Impact é quase um... Ela precisa dele, sabe? Porque todo mundo fala desse joguinho. Não, todo mundo não. É ela e a amiga. A bolha dela aqui. É, a bolinha dela sim. A bolinha dela, é. É. Mas, enfim, não, ela não precisa. Mas é uma coisa que ajudou ela a se integrar com as crianças aqui. Você tava falando do restaurante, né? Eu acho que isso é muito errado. E a gente, adulto, faz isso. E a gente tá reproduzindo nas crianças. E eu acho que todo mundo devia parar. Eu, inclusive. Que é, cara, antigamente, a gente sentava na mesa de restaurante e a gente partia papo. Falava de alguma coisa que viu. E depois, né, do celular, enquanto tá esperando. A gente hoje almoçando, amor. Todo mundo... É, e a criança... Pô, tá todo mundo mexendo no telefone. Eu tô entediada, tô entediada. E ela quer mexer também. Então, eu acho que a exposição a telas das crianças, a gente precisa ficar muito atento. Mas eu acho que o exemplo é, né, a melhor coisa. Então, até a história da TV. Eu acho que a Bia não assiste muita TV, porque a gente não assiste muita TV também. É verdade. É, tá aí. A gente assiste de vez em quando. Ela vê e tal. Mas a gente não assiste TV todos os dias, por exemplo. Então, acredito que isso também não entrou pra ela como uma coisa rotineira, né? É, e da mesma forma. Tipo assim, eu acho que não sobra tempo pra gente. Não sobra tempo e acaba também... Mas não sobra tempo. Sobra tempo. Se ela quisesse assistir TV à noite depois da escola, eu não ia deixar porque vai atrapalhar o sono. Mas, enfim, ela teria esse tempo. Só que ela prefere gastar esse tempo brincando com as crianças. É. O que é ótimo, né? O que é ótimo. Porque eu tenho visto alguns estudos e profissionais pediatras, etc. Falando quanto que a exposição à tela pode prejudicar o desenvolvimento da criança. A criança, às vezes, não desenvolve habilidades motoras. Eu vi outro dia até uma entrevista do pessoal que faz o danoninho falando que eles mudaram a embalagem porque a antiga, que era o potinho que a gente abria e fazia assim, as crianças atualmente não conseguem fazer esse movimento. Eles tiveram que botar aquela rosquinha porque isso daqui é difícil pra eles. Eu vi num podcast e foi um sucesso quando eles fizeram isso. Tipo, resolver o problema deles de vender mais danoninho. Resolver o problema de que o danoninho não é saudável ainda não deu, né? Atrapalha o desenvolvimento motor da criança. Atrapalha o desenvolvimento dela social porque ela fica o tempo inteiro ali na tela. Ela não vai conversar com as crianças e nem com os adultos que estão por perto. Ela vai ficar só na tela. E também atrapalha a ela aprender a se autorregular emocionalmente. Porque o jogo deixa a pessoa meio... É isso, né? Travada. Viciada. Você só... O que que acontece? Eu já percebi várias vezes com a Bia em momentos em que a gente se descuidou um pouco, sabe assim? Tipo, fim de viagem, a gente tá cansada e deixa um pouquinho mais e tal. Ou semana de férias, né? Ela fica mais agressiva. Ela fica mais agressiva. E é impressionante, assim, a gente... Não é pouco não, é muito. É, e a gente já viu várias vezes, né? Assim, toda vez que aconteceu, ela fica mais agressiva. É, batata. É. Então, a gente presta bastante atenção nisso porque a gente vê a diferença no comportamento dela, né? O quanto que pode ser prejudicial pra ela. Aqui não tem julgamentos. Isso aqui tem a nossa experiência que a gente tem um contexto também de a gente ser muito privilegiado em alguns aspectos, né? Da gente trabalhar em casa, da gente ter... É, da gente tá sempre vendo ela, né? Da gente tá sempre vendo, né? Enfim. O principal mesmo é não perder essa consciência de limite. Na correria, na correria do dia a dia o negócio vai e a criança vai sempre demandando mais, cara. Então, por exemplo, a gente tem regras. São regras. Regras são regras, cara. Uma exceção aqui, outra ali, beleza. Mas exceção. Tipo assim, uma coisa que ajuda muito a gente, eu acho que pode ajudar quem tá com essa dificuldade, é botar, tipo assim, um limite. Ó, dia tal você pode julgar um jogo no final de semana, por exemplo. Porque é só no final de semana que ela pode julgar. Só no final de semana que ela pode julgar o jogo. Até os celulares mesmo. Tem áreas familiares que você pode colocar lá dentro. Os aplicativos que a criança pode usar. Quanto tempo que ela pode usar. Qual o tipo de acesso que ela pode ter. E aqui eu acho importante. A gente trabalha com redes sociais. A gente trabalha com YouTube, Instagram, o Léo lá no TikTok. Rede social não é lugar pra criança. As redes falam lá que o mínimo da idade geralmente é 13 anos. Pra ter uma conta naquele aplicativo. Só que isso não é seguido, né? Muitas vezes a gente vê crianças com acesso. E que já seguem, não sei, ah, viu no TikTok. Você lembra? A gente nas férias, teve uma hora que tocou uma música. Que a menina dançou toda do TikTok. A menina tinha 8 anos. Como é que ela viu essa dança? Ah, mas não tem problema a dança. Não, talvez a dança não tenha problema. A gente não controla o que aparece, né? O algoritmo ali, ele vai te mostrando coisas. E pra você cair ali num conteúdo impróprio, é uma rolada. É facinho, cara. É facinho demais. Até algum tempo atrás, né? O YouTube tem a área Kids. E algumas pessoas estavam demonstrando como que mesmo dentro da área Kids, acabavam aparecendo sugestões de vídeos que a princípio pareciam inofensivos. Mas quando você assistia ele por completo, ele tinha ali algum conteúdo impróprio, violência, enfim, alguma coisa assim. Então, a gente precisa estar muito atento ao que a gente está expondo às crianças. Porque se ele ficar vendo violência, 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 ele vai naturalizar esse tipo de coisa. A mesma história de a sexualização das meninas, que, cara, você sabe dessas dancinhas e, enfim, eu tenho um bom pé atrás, assim, porque eu acho que muitas vezes vai pra esse lado. A Bia já pede. Ai, mamãe, eu quero fazer vídeo. Ai, mamãe, eu quero ter um Instagram, eu quero um celular. E eu falo com ela, filha, quando você tiver 13 anos. Vamos ver se vai chegar lá, né, gente? Eu estou falando isso, ela está com oito, as mães aí das crianças um pouco mais, elas vão estar me olhando tipo, coitada. Mas a gente vai tentar. Porque eu quero realmente que ela tenha uma formação um pouco mais sólida, né? Que ela já se conheça mais como pessoa. Que ela já tenha ali uma autoconfiança mais firme. E que ela, enfim, a gente sabe, né? Tudo que pode provocar. Provoca na gente, né? Na criança, então, imagina. É assim que tem sido a Bia e as telas. Me conta também como está sendo aí na sua casa. Comenta aqui embaixo como é que você faz. Porque eu sempre converso sobre isso com as minhas amigas. É sempre um tópico. Até outro dia eu fui no Enóia Minha, da Camila Frender. E o tema foi esse. Esse é um dos desenhos que você está fazendo? Sim. É? Eu fiz ontem. Você fez ontem. E por que você está gostando tanto de desenhar, será, hein? Não sei. Você está criando personagens, né? E o estilo meio anime, assim, gente. Olha isso, que legal. Outra coisa que eu acho que ajuda bastante, cara, é... É uma coisa que a gente está fazendo. E eu acho que está dando muito certo, cara. Esse negócio de levar a Bia para fazer esportes. O taekwondo, a natação. Sabe? Porque eu acho que isso tudo ajuda também a gastar energia e a canalizar. E ela mexer o corpo, entendeu? Se conhecer mais. Cara, eu acho que isso é muito importante. Ela criar uma memória de... É isso. Eu acho que isso é o mais importante. É naturalizar o esporte, a atividade física. Bia passou de faixa. Temos zimbagens, temos zimbagens. Temos zimbagens. Eu quase chorei. Eu dei uma choradinha. Você deu uma choradinha? Aê, filho! Parabéns! Aqui no prédio, a gente tem muita sorte de ter uma área que as crianças gostam bastante de brincar. Então, à noite, praticamente todas as crianças do prédio se encontram lá. O que é maravilhoso, né? Para todas elas. Porque eles viram de bola, de faz de conta, correm atrás um do outro. É muito saudável. E é muito legal. Porque acabam interagindo crianças até de idades diferentes, né? O que eu também acho bastante positivo. Você conseguir transitar por grupos diferentes, com interesses diferentes, idades diferentes. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança, né? É, é. E muitas vezes... E isso desvia total das telas, cara. É isso. Ela nem tem vontade de usar a tela, a noite. Ela nem pensa em usar a tela. Não. Ela impede. Ela não pede. É. A gente vai seguir tentando por aqui. Comenta aqui embaixo. Me conta como é na sua casa. O que você já fez que você acha que funcionou bastante. O que você fez e viu que, ixi, isso não deu muito certo. Conta para a gente. Vamos conversar sobre isso. O que você está passando. O que está rolando aí na sua casa. Se você tem uma criança mais ou menos nessa faixa etária. A gente vai adorar saber. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Compartilhe com os amigos. Um beijo. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.